o alô família do canal Alex Lima, aqui o professor Alex Lima, estou aqui diretamente de Pernambuco cortando cana e hoje vou fazer um vídeo para vocês diferente aqui, diferente não né, o que eu trago diariamente aí há muito tempo que eu não posto o vídeo, mas vou trazer para vocês novamente um vídeo aqui do corte de cana e essa cana que eu estou cortando aqui é uma cana 1011 misturada, mas vou trazer para vocês esse corte de cana de caldo aqui hoje aqui e já quero que vocês se inscrevam no canal aí para estar vendo o canal que está crescendo aí, ative o sininho, compartilhe com os amigos aí eu vou mostrar meu dia a dia, meu trabalho, o que eu faço diariamente aqui em Pernambuco daqui que eu levo o suficiente para minha casa, para minha família e graças a Deus estou aqui e vou mostrar um pouco como está lá para vocês aí vou estar cortando hoje 500 canas, aqui cortando 500 canas, cortando e amarrando, é cana escolhida, vou escolher o tamanho padrão aqui a cana não está muito grande, mas é o que vai ser levado para Recife aí para lá fazer caldo de cana e descarta, cana pequena, não vai, descarta estou aqui mais minha esposa e João Guilherme aqui estou morrendo de melha, filha da cana João Guilherme caiu ai meu Deus, amor Deus vou cair, vou cair aqui não eu Mãe! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí